Confira agora algumas especificações técnicas. O Tobi Switch 8 Portas Poets 8 Pro Ubiquiti, fornece uma interface de configuração amigável para uma configuração e controle eficientes. Acessado através de uma porta de gerenciamento segura e navegador da web, a interface de configuração Tobi Switch 8 Portas Poets 8 Pro Ubiquiti, fornece gerenciamento intuitivo com uma visão virtual das portas, mostrando conectividade física, velocidade e status POI. O Tobi Switch 8 Portas Poets 8 Pro Ubiquiti, possui 10 barras 100 barra 1000 megabits, barra S conectividade com dispositivos Ubiquiti e outros dispositivos, que suportam POE passiva. Para saber mais, inscreva-se em nosso canal e deixe seu like.